Música Amém! Viva o Monteiro! Até os noventa, hein? Dá uma maizinha, tira uma foto, lá, lá Quero mandar vocês para o próximo Ano dois mil e vinte e um Vinte e seis, novembro Eu quero fazer o Cherokee Aê, já gostei, tá? Convidar pelo menos três igrejas Valeu Monteiro, mano Amém!